Pois é, há um tempo atrás eu testei esse combo maluco do Shark Edge 160DB, porque eu real vi ele numa competição e eu fiquei impressionado como que alguém chega num combo desse, cara. E exatamente por isso eu quero testar um pouquinho mais, hoje o vídeo é pra ele enfrentar um deck 3-on-3. Vamos lá. Vamos começar então com o Wizard Rod 560 Rush. Estou curioso pra ver pra onde isso daqui vai. Wizard Rod ao ataque, consegue aí um Extreme Dash. Porra, como assim? Olha esse Shark Edge no contra-ataque, pega um Extreme Dash e emenda num Extreme Finish. É isso. Não quero saber, Wizard Rod. Você tá fora. É 3-0. Eu não sei como que a pessoa chega nesse combo, mas a pessoa acertou, hein? Olha ali. Oh, o Shark Edge voa! Leva um impacto potente aí do Wizard Rod, que agora tá muito mais estável. Deu 3x1 com tranquilidade nesse round. O Shark Edge levou ali bonito. O Wizard Rod vai pra cima. Extreme Dash não faltam pra ele. O Shark Edge aí no centro, resistindo. Vamos ver se ele consegue um bom contra-ataque de novo. Ou vai ser do Wizard Rod. A chance do Wizard Rod. Exatamente. 3x2. E o Wizard Rod tá chegando, hein? Esse Shark Edge é literalmente um combo pra contra-ataque. Vamos ver se ele vai conseguir mais contra-ataque. Olha aí o Extreme Dash monstruoso. É, esse Wizard Rod, eu tô pegando o jeito dele. Ele tá conseguindo fazer coisas incríveis. A vitória é do Wizard Rod. O próximo combo é o Phoenix Wing 360 Quake. Eu preciso testar com um Ratchet diferente, né? Vamos ver se o Shark Edge vai dar um contra-ataque. Vai aguentar essa investida aqui. Olha o Phoenix indo pra cima. Uou, lindo contra-ataque. Ih, o Phoenix se desestabilizou ali e foi pra vala. Já era. O Shark Edge consegue dois pontinhos aqui com esse overfinish. Foi bonito de ver. 2x0. Ok, ele tem chances muito boas de contra-ataque. Uou, olha esse Phoenix. Cara, fez literalmente um ventinho por baixo da arena. Agora ele tá... O que é isso, Quake? O Shark Edge vence, é claro. O Quake não... O quê? Tá bom. Enfim. 3x0. Alguém entende que porra aconteceu no último round? Porque eu realmente não sei explicar como que a Quake ficou daquele jeito. Uh, que porrada. Olha aí o Phoenix Wing de novo. Mano, o que que é isso? Ok, ele acabou com a resistência do Shark Edge. Então tá 3x1. Combinação maluca aqui desafiando as leis da física. Vai o Phoenix. Ah, que atropelo, meu amigo. O Disc Ball se solta, é um Burst Finish. E o Phoenix aguenta lindamente. Vencendo do Shark Edge. Finalizamos com o Tirano Beat 960 Spike. Como o Tirano Beat é mais estável, eu vou jogar ele primeiro pra ver o que acontece. Shark Edge. Vai pra cima. Olha aí o Tirano Beat no contra-ataque. O Spike consegue uns contra-ataques interessantes. Shark Edge tenta aí tirar a estabilidade do Tirano Beat. Os dois são bastante ovais, são bastante agressivos. E aí vai ser na resistência. Shark Edge vai vencer essa na resistência mesmo com o Ratchet 1. Essa é interessante de ver. Tudo bem, tem o Spike que desequilibra fácil. Exato. Shark Edge marca 1x0. Vamos lá. Shark Edge tem a chance de encaixar na Extreme Line, mas não vai. Tirano Beat também. Uh, quase um Extreme Finish. Que trocação maravilhosa no centro da arena. Olha esse Shark Edge que perde agora na resistência. Tá 1x1. Tirano Beat consegue empatar graças aos seus impactos potentes aí do último round. Cacete, cara. Às vezes eu tenho a impressão que as coisas quebram. Olha o Shark Edge no contra-ataque, mas ele tá com pouquíssima rotação. Será que ele aguenta? Uh, quanta porrada nesse round. O que é isso? Mas eu acho que vai ser do Tirano Beat. Tá 2x1. Vocês não entendem a altura dos impactos. O microfone não capta. Assusta. Meu Deus, o que é isso? Shark Edge, mais uma vez, foi completamente tirado de órbita aqui. Ele tá sem resistência. E terceiro ponto pro Tirano Beat. É a última chance do nosso Shark Edge fazer alguma coisa. Olha, quase consegue um Extreme Finish ali. Que impacto potente. E de novo contra-ataque. Tirano Beat consegue acelerar muito bem. Hum, Disque Ball atrapalhou aí, hein? Uhum. Vitória do Tirano Beat. Pra quem diz que Dran Buster, Tirano Beat com Quake é questão de sorte, não é técnica. Esse cara aqui é um pouco mais de sorte, porque ele não exige tanta técnica. A ponta dele não se movimenta de uma maneira muito efetiva. E se você lançar ele inclinado demais, ele vai raspar e perder a velocidade rápido demais. Fora o desequilíbrio do One, ele funciona muito bem pra alguns contra-ataques pontuais, mas ele não é tão eficiente assim. É divertido, gostei da ideia que o cara elaborou um combo completamente maluco, mas ele é muito mais arriscado do que outros combos que já testei por aqui. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá.